Agora confirmou, diretor de God of War Ragnarok, Eric Williams, deu uma entrevista e confirmou que sim, Kratos vai morrer durante o Ragnarok, porque ele disse que o final do God of War Ragnarok é surpreendente, porém inevitável. Não né gente, pelo amor de Deus, Eric Williams não confirmou morte de Kratos coisa nenhuma. Mas eu entendo, muita gente está acreditando que ele vai morrer agora no God of War Ragnarok e tem até motivos para acreditar nisso. Eu penso diferente, então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, eu me chamo Max Vianna e me segue aí nas redes sociais para a gente ter um contato mais próximo. Por que que muita gente acredita que o Kratos vai morrer agora no God of War Ragnarok? Eu vou explicar. Por conta do final do jogo, lá no final do jogo, aqui em Yotohai, a gente encontra esse bendito desmural, que aí todo mundo acredita. Todo mundo não. Muita gente acredita que esse aí é o menino Matheus e o Kratos aí caído, morto, né? Embora eu já tenha feito vídeos aqui explicando que pelo menos pra mim esse aí não é o Kratos, tá? A gente pode ver ali que tá quebrado bem no rosto, tá quebrado bem na mão. Então isso é de propósito, né mano? Eu acredito que seja o Tyr, tá? Ah, mas o Tyr tem cabelo. Mano, no mural do final, todos os personagens estão carecas, inclusive o Atreus, presta atenção aí, ó. Todos os personagens aparecem careca no mural. Então assim, eu acredito que esse que tá caído aí na mão do menino Matheus é o Tyr, tá? Então pra mim não é o Kratos morto. Mas de qualquer forma, o Eric Williams disse que o final será surpreendente, porém inevitável. Então vamos pensar um pouco sobre essa declaração. Um final inevitável. O que que é inevitável no God of War Ragnarok? É muito simples. O Ragnarok, né? O Ragnarok vai acontecer, já foi até confirmado. É inevitável. E isso não vai acontecer, pelo menos eu acredito que não vai acontecer no meio do jogo. Vai ter que acontecer pro final do jogo, né? Porque o Ragnarok é uma batalha ali, pá, e acabou. Tipo, sei lá, 80% do jogo, aí pum, Ragnarok. A gente sabe também que foi prometido, né? Não confirmado, mas foi prometido aí, foi dito, nada confirmado, né? Rumor que vai ter pelo menos umas 40 horas aí de gameplay no God of War Ragnarok. Numa primeira jogada aí no God of War 2018, a gente leva geralmente umas, vai, 20 horas. Vamos colocar 20 horas. Fazendo as secundárias, explorando bastante, procurando os benditos dos corvos de Odin, os galenáceos. Dá umas 20 horas, não dá não? Umas 20 horas? Acho que dá. 15, 20 horas? Então, 40 horas é no mínimo o dobro, mano. É tipo, zerou o jogo 100%, agora faz de novo, tá ligado? Então, e ainda mais, eu acredito que tipo, o modo NG+, vai ter que voltar, porque é muito bom, né? Dá uma longevidade pro jogo absurdo. Então, eu acredito que vai, mano, a gente vai se divertir pelo menos por umas 100 horas. Mas não é essa a questão, né? Tempo de gameplay na parada, 40 horas. Mano, é muita história. Lembrando que God of War Ragnarok não é a história da mitologia nórdica. É a história de Kratos e Atreus. Tá, então assim, o inevitável é o Ragnarok. Agora, o que que seria surpreendente? Mano, eu já falei sobre isso em vídeos aqui no canal. Muita gente acha que eu sou maluco. Muita gente acha que eu tiro as teorias da minha bundita. Mas não é, mano. Eu penso bastante na parada. Se eu trago muitos vídeos pra vocês de muitas teorias, é porque eu realmente tô pensando muita coisa. Eu tô vivendo o jogo. Eu tô jogando o jogo todos os dias. Tô gravando série pra vocês. Tô pegando cada detalhe. Aí eu vou jogando. Esse é o segredo de fazer vídeo. Eu tô jogando o jogo. E aí eu pego um negócio, isso aqui dá um vídeo. Um vídeo, entendeu? Tô jogando lá. Mano, pra você falar de um jogo, você tem que jogar esse jogo. Assim como eu fiz com Mortal Kombat. Eu jogava o jogo muito. Por isso que eu pegava a parada, escrevia a história e fazia vídeos. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Então, assim. Eu não acredito na morte do Kratos. Tem vários motivos. Já falei em vários vídeos isso aqui. Primeiro motivo. Kratos é marca forte. Kratos vem de console, mano. Kratos é tipo... É um mascote da Sony, tá ligado? É o coringa da Sony. Qualquer God of War que o Kratos tiver, sabe? Tipo, se acabou... Se o Kratos morrer, tira o Kratos de God of War. Coloca o Atreus. Não vai vender tanto como o Kratos. Já existem jogos que tiraram o personagem principal e a história continuou. Mas eu tenho certeza que muita gente... Não todo mundo, mas muita gente falou... Puta, mano. Logo esse cara morreu, sabe? Não dá pra pegar o exemplo de The Last of Us 2, mano. Porque o Joel, por mais que era um personagem forte e tudo... Foi apenas um jogo. Ele foi o personagem de um jogo. Um jogo épico. Um jogo fenomenal. Uma obra de arte. Mas foi só um jogo. O Kratos é uma história, mano. O Kratos é uma vida que a gente viu dele, tá ligado? Eu sei que tudo tem um começo, um meio e um fim. Mas matar o Kratos seria uma burrice financeira nesse momento. Não dá pra comparar o Kratos com o Joel. Eu já falei isso em vídeo, tá? Então, comercialmente falando, que é o que importa, que é o que paga as contas... O Kratos não pode morrer. Até porque, se o Kratos sobrevive e ele vai pra uma outra mitologia... Kratos na mitologia egípcia. Hype. Pra caramba. Vai vender pra cacete. Sucesso. Pronto. Dinheiro em conta e top. Atreus numa outra mitologia... Muita gente torce o nariz. Ah, mano. Se o Kratos morre nesse jogo e o Atreus assumiu o controle... A internet vai arregaçar... Esquece. Vai ser um hate absurdo. Não vão fazer isso, tá? Então, assim, eu entendo quem acredita nisso. Que o Atreus vai... Que estão preparando o Atreus pra ser o novo protagonista e tal. Eu não acredito nisso. Até porque eu já falei, né? O nome do jogo é God of War. O deus da guerra. E o deus da guerra é o Kratos. Agora, vamos falar... Sem falar em dinheiro. Sem falar em financeiramente, em empresa, né? Porque a gente tem que pensar que é isso que faz os jogos funcionarem. Mas vamos falar de teoria. Vamos falar de... Na lore do jogo. Um final surpreendente. Eu já falei isso aqui em vídeo também, gente. O que pode ser surpreendente? Todo mundo tá esperando o Kratos morrer. É ou não é? E se o que surpreender não for o Kratos morrer? Esse Eric Williams é um fanfarrão, rapaz. Bom, eles sabem o que a comunidade pensa. Todo mundo tá esperando o Kratos morrer. Então vamos fazer um final surpreendente. No qual eu também já falei aqui no canal. Que é o final que eu acredito que vai acontecer. Eu expliquei aqui em outros vídeos. Que pra mim, assim como o Kratos fez na Grécia. Ele vai fazer aqui na mitologia nórdica. O que o Kratos fez na Grécia? Ele fez o Ragnarok lá na Grécia, mano. Ele é o Ragnarok. Inclusive eu acredito que foi por isso que trouxeram, né? Quem trouxe o Kratos pra mitologia nórdica, trouxe ele pra cá. Porque essa pessoa quer o Ragnarok, né? Talvez seja feio. Enfim, quer que aconteça o Ragnarok e trouxe o Kratos pra acontecer o Ragnarok. Só não sabia como que isso iria acontecer. E pra mim o que vai acontecer é que de alguma forma... Não precisa nem ser o Thor, como eu falei no vídeo. Mas de alguma forma vão matar o Atreus. Agora você imagina se, por exemplo, eles fazem de alguma forma que o Kratos seja enganado e o Kratos mata o Atreus sem querer, mano. Isso... Se só matarem o Atreus... Olha só, acabei de ter essa ideia. Se só matarem o Atreus, já vai ser absurdo. Porque no jogo, quando o Atreus é sequestrado, o Kratos perde o controle. Se você lembra, acabei de postar o vídeo da série jogando em Alfheim, quando o general elfo rapta o Kratos, o Atreus, ele fica com a fúria de Esparta até infinita, ele fica fora de controle. Então, se só matarem o Atreus, já é o bastante pro Kratos matar todos os deuses e causar o Ragnarok. Agora você imagina se, por um acaso, os deuses usam um tipo de magia, alguma coisa que engana o Kratos, igual o Ares fez, e aí, sem querer, o Kratos mesmo mata o Atreus e depois ele descobre que enganaram ele. Meu amigo. Meu amigo. Então, eu acho que isso seria surpreendente, não? Seria surpreendente. Algumas pessoas dariam hate? Dariam. Mas se o Kratos matar o Atreus sem querer, dá muito menos hate do que o Kratos morrer e o Atreus viver com isso. Então, o final surpreendente pra mim é de alguma... Não precisa ser o Kratos matar o Atreus, tá? É só uma coisa que eu pensei agora aqui. Mas o Atreus morrer e, por conta disso, o Kratos causar o Ragnarok. É o final surpreendente e inevitável. E aí, como ele causou o Ragnarok, todo mundo morreu, todos os... Até os gigantes, todo mundo. Acabou. Acabou. Lavou mesmo, aconteceu o Ragnarok. E aí, ele vai pra outra mitologia, que eu acredito que é mitologia egípcia, que a Santa Mônica até já manifestou interesse em fazer um God of War na mitologia egípcia, só não fez naquele momento por causa do Assassin's Creed, né, que rolou na mitologia egípcia. Mas isso, pra mim, é o final surpreendente e, como é que é, inevitável. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que eu tô certo? Você acha que vai acontecer isso mesmo? Ou você acha que realmente o Kratos vai morrer e o Eric Williams falou isso aí pra deixar claro as intenções dele? Comenta que o seu comentário é muito importante. Me segue nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. Aqui tem uma playlist contando a história de God of War. Aqui tem uma playlist que é eu zerando esse God of War de 2018 no Very Hard, no Quero God of War, tá muito da hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí, que a gente se vê no próximo vídeo. E é nóis! E é nóis!